Como é que é? Daniels. De? Daniels? É. É quase a mesma coisa, só que aí é coisa de pobre, isso? Pega e coloca Daniels, em vez de deixar Daniel. É tipo pegar o nome Leonardo e botar dois L, dois N, sabe? Eu falei que ainda tem Y ainda. É, não é desse jeito mesmo. Nem a Jack Daniels tem Y, o dele vai ter cada uma, viu? Dois N, dois N ainda. Nem a bebida Jack Daniels tem isso, que é muito rica. Vem a mãe do Daniels e fala, vamos encher o nome dele de porcaria. Vamos botar um Y, dois N e dois D maiúsculo de uma vez, vai? Coloca a última letra maiúscula também, parece nick de videogame. É igual nick de videogame, pessoal. D, A, D, D, A, N, N, Y, E, L, S e bota o underline também, é o nome dele. E o cara desse ainda faz respeito no morro ainda, hein? Pelo amor de Deus, cara. Com todo respeito aí, mas que ordem que vocês estão recebendo aqui, viu, cara? Que ordem, viu? Ele é perigoso, ele é perigoso. Por isso que esse morro aqui tá uma merda que eu vou falar pra você. Tô brincando, cara. Opa, beleza? Tô brincando. E aí, beleza, meu irmão? Tô cantando a piada pra rapaziada aqui, piadas. Bom, entendi. Opa, meu antigo líder. Olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.